Por isso eu coloquei o tema aqui da live como profecia Rope. Quem são os Rope? Os Rope fazem parte das grandes forças, das grandes energias dos nativos da América do Norte. Os Ropes são considerados, dentro do contexto dos nativos americanos, a etnia que mais faz uma leitura a nível de profecia. Eles são muito visionários. E a grande profecia Rope fala exatamente o seguinte que eu vou falar para você. Que o homem, o ser humano como um todo, na caminhada da vida, presta atenção, na caminhada da vida, o ser humano iria... crescer, amadurecer, ele iria evoluir, e aí, esse é o ponto-chave, ele iria se desconectar. E ao se desconectar, ele começaria a adoecer. Mas que doença é essa, Vitor? São várias, energeticamente, espiritualmente, fisicamente. Por quê? Porque haveria uma desconexão, o que não precisaria. Lembra da profecia? Por que não segue, por exemplo, o homem crescendo, amadurecendo, evoluindo e se conectando? Não. Porque, muitas vezes, o homem perde a questão da conexão pela dominação. Ou seja, ele troca uma conexão elevada, que estava indo tão bem, por um processo de dominação. Ou seja, o ego, o egocentrismo, querer ocupar, muitas vezes, o lugar de Deus, do Criador, no sentido negativo da palavra. Vê se faz sentido para vocês isso. E aí o homem começa a adoecer, começa a cair. E é justamente isso que está acontecendo com a maioria dos seres humanos. Qual a solução? Qual a cura? Voltar a se reconectar. A se reconectar a um sagrado profundo. Há um respeito profundo. Há uma honra profunda. Ou seja, se reconectar com a luminosidade, com a espiritualidade que mora dentro de cada um de nós, independente da religião de vocês. E aí é que é o ponto fundamental. Essa reconexão, esse retorno ao sagrado, é o que vai levar o homem, o ser humano, para uma cura. Pode observar. Toda hora acontece um movimento do universo para chamar a atenção do ser humano, para ver se o ser humano acorda. Pode observar. Toda hora vem um chacoalhão. Posso falar essa palavra? Vocês, em todos os lugares do planeta, entendem a palavra? Quem está em Portugal, quem está em outros estados? A palavra chacoalhão. Ou seja, essa chamada de atenção que o universo está dando a todo instante, cada hora aparece uma coisa. Pode observar. Que mexe com o emocional das pessoas. Mas o que as pessoas fazem depois desse chacoalhão? Muda? Cura? Se conecta ao sagrado? Infelizmente, não. A maioria volta ao piloto automático. A vida rasa. A vida leviana, né? Sem profundidade. Comendo, bebendo, dormindo e procriando. Só. E a criação? E o criador? E a vida? Onde fica tudo isso? Pois bem. Até um processo de dor chegar na vida da pessoa. Sim ou não? Aí vem um processo de dor. A pessoa sente aquele baque. A pessoa sente o chacoalhão. Porque aí é com ela. É a dor dela. E ela começa a querer buscar entendimento, conhecimento. Agora eu faço uma pergunta. Por que o ser humano não faz isso? De buscar um conhecimento. De buscar um entendimento. De buscar saberes. Sem algo vir para poder machucar ela. para empurrar ela para a evolução. Por que que não procura naturalmente? Isso é a conexão que os Rope falavam. Sabe? Você pode ter um carro maravilhoso, um apartamento maravilhoso, uma vida maravilhosa. Que livro você está lendo conscientemente? Você entende? Se eu entrar dentro do seu carro maravilhoso, eu vou abrir o porta-luva. eu quero ver se lá dentro tem só o manual do carro ou se tem um livro maravilhoso de desenvolvimento pessoal. No seu apartamento maravilhoso, você sai na sacada para contemplar a avó lua, o avô sol, para honrar o céu, a terra, na sua casa, no seu dia a dia. Isso é a reconexão que o universo está falando o tempo todo que os Rope falavam. Essa é a profecia Rope. Cresça, evolua, sabe? Expanda a sua consciência, mas mantém a conexão ativada. Gente, a gente tem o direito de brincar, de viver, de ser feliz, de curtir a vida, mas cadê a espiritualidade lá dentro? Ligada, acionada, ativada. Vocês sabem do que eu estou falando. E isso tudo é dentro, tá? É nível de consciência. É nível de consciência.